Nós hoje aqui na Ceilândia a militância envermelhou a Ceilândia. Nós caminhamos aqui na Avenida Hélio Prates. Passamos pelo lado, voltando pelo outro e a reciprocidade com Luiz Inácio Lula da Silva está maravilhosa. Comerciante tirando foto e fazendo a live. E nós estamos aqui com o coordenador da campanha de Lula em Brasília, nosso companheiro Magela. Magela, que bonito e esse vermelhão que tomou conta da cidade. Eu quero parabenizar a militância de Ceilândia, parabenizar a direção do PT e da frente do PCdoB, do PV, do PSB, dos partidos que estão apoiando o Lula. Parabenizar porque nós precisamos conquistar as ruas. Nosso papel é estar nas ruas, conversar com as pessoas e trazer voto para o Lula ainda no primeiro turno. Parabéns a todos vocês. Vamos à luta, vamos à vitória. Lula lá. A hora é esta.